Eu vou precisar quase imediatamente que alguém fique segurando pra mim, porque eu vou fazer um negócio aqui. Prazer pra vocês, meu nome é Milhouse, houve um tempo na minha vida que eu era parecido com Milhouse, aí agora eu tenho barba e não tenho cabelo, mas ainda me chamam de Milhouse. Eu sou engenheiro de software na Sherpa, que é uma startup daqui de São Paulo, a gente faz sistemas pré-RH e tal. A gente já falou aqui no Elug várias vezes, então não vou ficar falando muito mais não. E essa talk é sobre boas práticas pra APIs de coleções. Então, vamos lá. Primeira coisa, quem aqui sabe o que é a API de coleção? Tipo, ah, o que é a API de coleção? Tipo, map, filter, essas coisas que você usa pra trabalhar com coleções. Todas as APIs de coleções decentes hoje em dia são baseadas em Higher Order Functions. Quem aqui sabe o que é Higher Order Functions? Que legal, vocês sabem. Que basicamente é um nome fence pra dizer uma função que recebe outra função como parâmetro. É tipo o pattern strategy, é tipo qualquer coisa que faz em OAuth, na verdade. Você passa um objeto pro outro objeto, aí o objeto pode invocar coisas dentro desse objeto. Tipo, você pode passar comportamento pras funções. E o que é a API de coleções? E aí tem um exemplo aqui. Por exemplo, em elixir, a gente tem lá, o que seria isso? Tem um, defina o módulo minha função que recebe outra função. Aí você executa isso e você ganha aqui, ó, o min passou um. Ok. Tipo, e esse um veio de onde? Veio como argumento aqui dessa outra função. No Ruby, você pode... O que você tem como Higher Order Functions? É bloco, que a gente usa pra it, pra tudo. Então, se a gente executar aqui, cinco vezes, imprima guruzinho. Aí tá lá, guruzinho, 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 guruzinho. Tipo, isso é, nossa, Higher Order Functions. Tipo, é isso que a gente precisa, todo mundo aqui entende isso aí, pra falar de APIs de coleções. Então, é... O que que são APIs de coleções? Pra quem não tá familiarizado com o termo? O que que elas são? Onde que elas vivem? Tipo, é uma forma de você usar funções de alta ordem pra abstrair os padrões de travessia dos tipos de dados e não ficar pensando em como que você navega nos dados e como que você, na verdade, tá fazendo a transformação deles. Então, é... Tipo, toda linguagem moderna tem isso hoje em dia. Tipo, você... Até JavaScript, eu acho que tá tendo, né? Tem uns Mac, tem uns Select lá no JavaScript. Tipo, toda linguagem moderna tem isso. Pra quem lembra do C Sharp? Quem já mexeu com o C Sharp aí? Ó, nossa vida era horrível, né? Tem o Collection de T. Tipo, API de coleções basicamente é tudo que opera em cima de um Collection de T. Tipo, tem lá... Ah, Select... Era uma época meio pré-histórica, então eram os primórdios disso. Mas, imagina que tudo que você vai lidar com API de coleções são coleções genéricas. O que você usa, você não fala como que você atravessa. Por exemplo, você quer mapear uma coisa? Você mapeia da mesma forma uma árvore, uma lista, uma lista duplamente ligada, uma stream... Não importa. É abstrato. E aí, por que eu decidi falar disso aqui? Que é principalmente por causa disso aqui. Quando a galera começa a descobrir programação funcional, acha que programação funcional se resume a você ir trocando seus forços, seus while, por uns negócios que usam desfunctions. Então, tipo, eu já vi gente, tipo, falando assim, não, agora eu tô contando JavaScript funcional, eu tirei todos os meus forços. Aí eu fiquei realmente assim, tipo, tentando entender, mas o que tem a ver? Tipo, eu fiquei, né? E parece que as pessoas acham isso. E é muito comum ver a galera que tá saindo do Mindset imperativo e indo pra programação funcional replicar isso enquanto você tem ferramentas legais que nessa. Eu vou mostrar vários exemplos de desastres. Alguns exemplos de desastres, porque a gente tá com fome e eu não vou ficar gastando tempo. Sobre esse tipo de coisa. E, assim, isso não é só pras coleções que, tipo, a gente tem, que a linguagem dá. No Ruby, se você implementar o método it e incluir uma enumerável, você ganha todas as 300 funções públicas que esse módulo coloca. No Elixir, se você implementar o protocolo enumerável, você também ganha todos os superpoderes disso. E eu tinha o plano de mostrar como é que implementa essas coisas, mas não vai dar tempo. Então, quem tiver curiosidade, depois a gente troca ideia. Aí eu vou começar, tipo, dando uma explicação rápida. Não são 10, são 8. Aí, pronto. 8 funções que resolvem, tipo, quase todos os seus problemas. Que, tipo, se você usar elas, você não tá muito longe de fazer... de usar direito uma pain de coleções. Então, quem aqui que conhece, tipo, todas as 8? Sabe dizer assim, todas as 8, o que que faz? Olha lá, vocês talvez não precisem estar ouvindo isso. Então, a gente vai falar de map, de zip, de filter, de all, de any, flat map, reduce, group by. Aí eu vou mostrar o que é cada uma, exemplos. E depois, na próxima sessão, eu vou mostrar pra vocês vacilos que as pessoas fazem com uma API de coleções. Então, primeiro, o map. O map, ele é uma função que ele recebe uma lista de t. Uma, recebe uma outra função que recebe um t e retorna um u. E no final, ele retorna uma lista de u. Então, ele mapeia uma coisa pra outra. Então, por exemplo, a gente tem aqui no ruby, isso aqui é código ruby, de 1 a 7, mapeie x, x mais 1. Se a gente executar, olha lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? No elixir, é basicamente a mesma coisa. Vocês vão ver que a API de coleções do ruby do elixir é praticamente equivalente, os nomes são quase iguais, exceto os nomes que o ruby dá nomes zoados. Tipo, collect, sabe? Inject. Pode ser charfer ou pior. Era, não. Não tô defendendo, né? O select era o map, né? Que coisa horrível. E no elixir, você, basicamente, você só troca o lado, né? Você não põe o ponto map, você traz o map pra antes e faz a mesma coisa, é equivalente. Então, o map, acho que tá todo mundo ligado como funciona. Beleza. O zip. O zip é como você pega duas coleções e você cola uma na outra. Tipo um zíper, sabe? Que tem um lado e o outro, ele... Junta. Por isso que chama zip. Aí, a gente tem... Eu não tenho a mãe de não passar vergonha, né? Você recebe uma lista de 1 a 7 e uma lista de 11 a 17. Você zipa, você fica com uma lista de pares. 1, 11, 2, 12, 3, 13 e tal. Então, é pra isso que serve. Do elixir, a mesma coisa. A diferença é só que no elixir, ele não te retorna uma lista de listas. Ele te retorna uma lista de tuplas. Então, ok. Filter. Filter é o select do Ruby. O que ele faz? Você recebe uma lista de t, um predicado, que é uma função. Que vai receber um t e vai te responder, verdadeiro ou falso. Vai responder alguma coisa sobre esse valor. E te retorna uma lista pra todos os valores em que essa função é verdadeiro. Então, é tipo o where lá que você escreve no SQL. Tipo, where 1 igual 1, que você coloca pra poder concatenar com R depois. O select faz isso. A gente pega uma lista de 1 a 7 e fala, selecione todos os x que são ímpares. Se a gente fizer isso, a gente pega 1, 3, 5, 7. No elixir é a mesma coisa, praticamente. Só que ao invés de ser od, interrogação, é is od. Ok. Mesma coisa. É incrível a quantidade de pessoas que reimplementam essa função. Vou mostrar depois. Aí, tem umas facilidades que... É muito comum também ver as pessoas reimplementando, que é o all. O que é o all? O all é uma função que recebe uma lista de t, um predicado, e ele te diz se esse predicado é verdade pra todos os elementos da lista. Então, você vem aqui de 1 a 7, você pergunta, todos eles são menores que 10? Aí, se a gente rodar, é verdade. Todos são menores que 7. No elixir, mesma coisa. Você vê que dá igual, né? Porque ainda bem, né? O contrário, não o contrário, né? O contraponto do all é o any. Tipo, existe algum elemento nessa lista que retorna que é verdade? É muito comum ver a galera usando o filter pra implementar isso, né? Aí, a pessoa pega e faz assim. Tipo, eu acho que até tem um exemplo depois disso, né? Ela pega e faz, ah, pega a lista, filtra a lista e vê se a lista é igual à filtrada. Ah, então isso é por causa... Isso é o all. Como é que faz? Dá pra fazer de tudo, né? Você precisa dar um jeito. Aí, a gente fez a pergunta. Existe alguém maior que 10? Se eu vier aqui, tipo, trocar isso pra 5, e eu rodar, ele vai falar, ó, sim, existe alguém maior que 5. Da hora. Eu achei que eu não ia conseguir fazer isso com uma mão só. Tô conseguindo, tô feliz. Tem uma outra função também que a galera ignora, que é o flat map. Alguns lugares chamam de map com cat. Outros lugares chamam de bind. É, né? Tem lugares que mudam. No Haskell chama sim. Essa coisa inguglável aqui. é o flat map. Então, o que o flat map faz? Ele recebe uma lista de t. Recebe uma função que recebe o t e retorna uma lista de u. Isso tudo retorna uma lista de u. É como se você... Se você pensar em lista, o que que é? Tá aqui o exemplo. Uma lista de 1 até 7, ele mapeia pra uma outra lista com o x e o menos x. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver concatenado. Por isso que tem lugares que chamam de map com cat. Que mapeia e concatena. Apesar de ser meio errado, mas... É... Dá pra entender assim. Então, você vê. 1 menos 1. 2 menos 2. 3 menos 3. 4 menos 4. E por aí vai. No Elixir tem a mesma coisa também. Sai o mesmo resultado. E aí, a campeã mundial de reimplementações, que é o Group By. Tipo, eu já vi isso aqui reimplementado de várias formas. Algumas espertas, algumas horríveis. E o que que o Group By faz? Você passa pra ele uma lista de t. Você vê que tudo recebe lista. Porque é uma API de coleções. E quando eu tô falando lista, pode ser, na verdade, qualquer coleção. Eu tô falando lista porque é o que a gente tá mais acostumado. Então, você recebe uma lista do tipo t. Uma função que transforma t em u. E você recebe de volta um mapa de u pra lista de t. O que ele vai fazer? Vai pegar todos os valores que a função avalia pro mesmo resultado. E vai agrupar. Group By. Aí pega a nossa lista exemplo. De 1 pra 7. E agrupa pelo resto da divisão com 3. Então, o que que a gente vai ver? Quem que o resto da divisão é 1? Ah, é o 1, é o 4 e o 7. Quem que o resto da divisão é 2? É o 2 e o 5. Quem que é 0? É o 3 e o 6. Então, a gente usa isso pra separar. Por exemplo, Ah, eu quero pegar todos os usuários do sistema que moram, tipo, no centro de São Paulo. Tipo, users.org. Poxa, não faz isso, mas seria o que você faria se tivesse memória infinita. É essa a ideia. No Elixir, mesma coisa. Também tem o Group By. A diferença é só a sintaxe do mapa. Beleza. E aí o Reduce. Todas essas funções que eu falei até agora, todas elas, na verdade, você pode implementar em termos do Reduce. E aí eu vou falar depois sobre isso também. O que que é o Reduce? O Reduce também é conhecido como Inject no Ruby. O nome é horrível. Recebe uma lista de T. Aí ele vai receber... Na verdade, recebe também um U aqui. Desculpa. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar uma lista e ele vai ir agregando essa lista interativamente. É tipo, por exemplo, somar números. Você vai somando eles. Então, como que é a assinatura disso? Recebe uma lista de T. Recebe um valor inicial para essa agregação. Recebe uma função. E essa função recebe o elemento T e o valor da agregação e retorna uma nova agregação. O povo do JavaScript descobriu isso e começou a chamar isso aqui de... Como é que é o Redux, né? Não, porque aí você recebe aqui um evento, um estado do mundo, e aí retorna um novo estado. É tipo um Reduce. Só. Eu fico usando o JavaScript, mas eu não sei nada. Então, eu devo falar um monte de besteira. E aí, tudo isso retorna um valor agregado. Daí tem um exemplo clássico disso, que é você pegar e somar os números. Então, eu quero somar a lista de 1 a 7. Eu recebo o valor acumulado. Eu recebo o primeiro... Eu vou recebendo os elementos e eu vou somando. Se eu rodar... Beleza, 28. Aí eu posso passar um valor inicial aqui. Posso colocar 10. Se a gente rodar, vai dar 38. Porque esse é o valor inicial. Se eu colocar menos 8, vai colocar 20. No Elixir, a mesma coisa. A diferença só é a ordem dos parâmetros. Aí vai, menos 9. E roda. 19. Beleza. E aí, agora, vamos... Para a gente terminar logo isso, que está todo mundo morrendo de fome. Falar agora de uns vacilos comuns. Coisas que eu já vi zoado por aí. E eu vi várias vezes ao ponto de pensar... Gente, deve ter algum motivo para as pessoas fazerem isso tantas vezes. Daí eu resolvi fazer essa apresentação. Então, o primeiro dele é reimplementar o que já existe. Isso acontece muito. Você não conhece a API de coleções e você fica reinventando coisas que já tem nela. Principalmente quando você é meio fissurado por Reduce e você quer evitar... Por exemplo, eu quero fazer toda a iteração, toda a cadeia de coisas, eu quero fazer numa passada só da lista. Porque eu sou performático. Aí você vai escrever um Reduce gigante. Eu vou mostrar um deles depois. Mas não faz isso. Então, por exemplo, um dos campeões é o AllUN. Então, como que a pessoa vai lá e ela implementa? Ela vem aqui e faz, por exemplo, no Listir. Um enum to list. Tipo, para transformar esse range numa lista. E aí ele faz aquilo que eu falei, né? Ela filtra para todo mundo que é menor que 10. E isso aqui significa... Isso aqui é a mesma coisa que aquele exemplo que a gente fez. O cara escreve enum.all... Agora está difícil de digitar. Não, 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 não. Está de boa, está de boa. Ai, socorro. Valeu. Ó, você vê. É a mesma coisa. Certo? Então, tipo... Parece meio doido, mas eu vi isso. Tipo, de verdade. Eu olhei e eu fiquei... Não, mas por que que está filtrando? Gente, isso é um All. Com o N, a mesma coisa. Você vai lá, pega essa lista de 1 a 7, você filtra. Aí você computa o tamanho dela e vê se é maior que zero. Eu vi isso zilhares de vezes. Então, não façam isso em casa. Usa a droga no método que está pronto. Então, groupby também. Ó, esse aqui eu achei um lugar. Olha só. Olha o tanto de coisa que você tem que entender sobre Ruby para se ligar que isso é um groupby. Ó. O cara vem... Aí, tipo, isso aqui chama, por exemplo, result. Não chama nem map, né? Porque é nomes bons. Tipo, result. Como todas as outras coisas do sistema. Não, melhor ainda. Melhor ainda. Eu adoro esse. Data. Não, é que o D ainda você fica, você pensa assim, né? Não deve ser alguma coisa. O data você fica... Você teve coragem mesmo. Você teve coragem de chamar isso de data. Porra. Porra. Aí, ó. Olha só. Lembra do nosso exemplo do 1 a 7. Ó. Eu vou rodar isso aqui. Aí vocês vão ver, ó. Tá vendo? Aquele mesmo mapa que a gente viu antes. O que isso significa? Significa que isso aqui é um groupby. Olha o que ele está fazendo. Data igual hash new. O que o hash new faz? Ele te devolve um hash. Que quando você pedir um valor para ele que ele não tem. Ele te devolve esse primeiro argumento. E aí, esse primeiro argumento é o objeto que você passou. Se você muta esse objeto, cada um vira uma coisa. É horrível. Já tive bug por causa disso. Aí ele vai lá. E tera. Esse ponto it aqui é um jeito de escrever um for no Ruby. Tem até for no Ruby, não tem? Tipo, for, x, em. As pessoas falam. Não, não usa for. Mas ele faz isso. Aí você pega o rem. Divide o x pelo 3. Aí você vai no data. Acessa isso. Mais igual o x. É o que vai acontecer quando você nunca viu esse rem. Ah, ele vai alocar uma lista nova. Vai fazer o mais igual com a lista só com o x. E você fez o groupby. Aí você podia ter só escrito isso aqui, ó. O exemplo. Ah. Eu não lembro. Eu não lembro como escreve Ruby. É... Isso. É isso. Pronto. Não mudou porque é igual. Né? Como que você escreveria isso no Elixir? Aí isso aqui é quase um negócio que eu já vi de verdade. Mas... Aí você faz um reduce. De um a 7. Porque no Elixir não dá pra você pegar e mutar o negócio, né? Aí fica... Eu acho bem mais difícil, na verdade, até de ler. E aí você inicia com o mapa vazio. Você recebe essa função. Calcula os negócios. Faz um mapget. Porque aí você tem que passar toda vez o valor default. Não tem aquela coisa horrível que você pode fazer com a hash. Aí você concatena. E depois associa no mapa inicial. Essa é a mesma coisa que o groupby. E, tipo assim, esse é um caso que é muito gritante, assim, o que isso aqui tá fazendo. O problema é que é comum a galera pegar e... E eu acho que vai até ter um exemplo depois. Mas é comum a galera pegar e você, na verdade, tem três métodos ali. Tipo, você tem um filter, você tem um group e você tem um map. Aí ao invés de você separar em três pedaços, você faz tudo num reduce só. E aí fica difícil de você... E essa é a pior coisa que você pode fazer com a page de coleções. Porque tá ficando pior do que se você escrevesse um for. Tipo, porque você tá tendo a parafernália, o que você tem que ter do reduce de ir passando as coisas pra frente. Você não tá fazendo aquela coisa... Por mais que não seja legal dos mutabilidade e tal, a gente meio que tá acostumado. Porque a gente já viveu nisso. Aí agora você tá num negócio que pega o pior dos dois. Tipo, é zoado. Não é bom. Aí pra provar que funciona, tipo, mesma coisa. Beleza. Aí, esse aqui é o meu favorito. Que é o if dentro do reduce. Então, você tem um negócio assim, ó. Tipo, if, um reduce. Aqui é elixir. Você vai de 1 até 70. Aí você coloca um if. Você faz um if é menor que 7. Aí você faz um negócio. Se não, você só retorna o que você recebeu. Isso aqui tá gritando na sua cara que esse if queria ser um filter. Ele tá gritando, ele tá pedindo socorro, agonizando que ele quer ser um filter. Aí você... Você extrai esse filter. Coloca pra fora. Beleza? Aí funciona. Aí lembra que esse cara aqui era um group by? Aí ele vira um... Isso aqui. Aí se fizer. Funciona. Então, isso aqui acontece bastante. Principalmente quando você começa a ter umas coisas um pouco mais complicadas. Uma coisa que não gritam tanto na sua cara. Principalmente quando tem 50, 60 linhas nisso. Não faz isso. Fica difícil de você... De você ver o que tá acontecendo. Aí tem uma galera também que gosta de falar. Eu vou até adiantar isso. Não, porque aí você tá iterando na lista duas vezes. Né? Fazendo desse jeito aqui. Aí você fala pra pessoa. Já que você tem esse pânico de não querer. Então faz o lazy aqui. Mas aí a questão é que aí você começa a incorrer na pessoa que tá lendo. Ela tem que... Ó, tem um string aqui. Isso aqui tá diferente. O que isso tem de especial? O que tem de infinito aqui? Porque se você me enxerga... Ah, não. Tem nada de infinito aqui. Na verdade, só porque eu quis economizar uns acessos de memória. Enquanto, sabe... O disco leva 100 mil vezes mais tempo. Você tá acessando ele 20 vezes na requisição. Tipo... Então, se alguém escuta essa coisa de vamos tentar diminuir iterações e tal... Se você não tiver medido, não tiver feito o profile, não souber que é aí que tá mordendo... Faz igual o resto do mundo. Porque assim, tipo... Eu sou meio burrão e eu não tenho tempo. Então, quanto mais tempo eu tenho que usar meu cérebro... Tipo, não sobra cérebro pro que importa. Tá ligado? Tipo... Então, 3 horas você tentando só decifrar que devia ser um filter e um grupo... Aí você não consegue fazer o que importa. E aí, outra coisa também... Que é bem comum de ver... Por exemplo, um negócio que nem esse. Você mutar um valor de fora dentro da iteração. Que é que nem resultados. Aí você tem lá valores.it... Tipo, faz um if. Lembra do if dentro do it? Já gritou pra ser um filter. Aí você vai lá... Executa alguma coisa... Aqui... E você apenda o resultado no final. O que que devia ser esse código? Devia ser valores... Ponto... Eu acho que eu até escrevi isso. É, tem um... Passa isso aqui embaixo. Olha só. Obrigado, meu rosa do passado. Já tem aqui. Ó... Pega os valores. Só pega quem... Isso aqui é verdade. E faz. Então, fica mais simples. Que você vê a intenção da pessoa. Ela não tem que decodificar a sua intenção de cima do if. Ela olha... Ah, se é um select é porque eu vou operar num pedaço menor. Ah, se é um map é porque eu tô transformando e ignorando o passado. Parece meio bobo, tipo, ficar falando essas coisas até, mas... Do tanto de... E aí, outra coisa também. Não faça isso aqui, ó. Tipo, de você ter tanta coisa na cadeia, né? Você tá encadeando as funções. Você tem tanta coisa que você não consegue mais ver. Nem cabe o negócio todo no monitor. Tem várias lógicas tretas. Não faz isso. Tipo, faz isso aqui, ó. Dá um nome pra essa coisa. Se a coisa tem mais... Se a função anônima tem mais de uma expressão, ela merece um nome. Não faz uma função anônima de 20 linhas. Ela merece um nome. Tipo, ela fez por merecer, sabe? Então, tipo... Aí, vamos imaginar que depois de ler essa coisa toda, eu descobri que, ah, isso aqui na verdade tá pegando os usuários, tá filtrando quem é legal, buscando endereço e, sei lá, mandando um presente. Tipo, você olha isso e você, ah, legal, entendi. Não preciso olhar onde tá misturado a lógica de descobrir se ele é legal pra saber, ah, não, peraí, porque ele é legal. Tipo, meio básico. Mas é muito comum ver as pessoas fazendo isso quando vai pra pay de coleção. A pessoa dá uns nomes mó bonitinhos pras coisas e tal, e aí você vê ela fazendo um... Não faço, ó. E... Beleza. E aí, isso aqui é o que eu falei antes. Tipo, focar demais em reduzir o número de passagens pela estrutura. Isso é bem comum com gente inteligente. Tipo, gente inteligente... Quer aplicar inteligência. E, tipo... Não, eu consigo fazer isso aqui com menos passadas e tal. Aí a pessoa gasta mó tempo pra economizar as passadas e, tipo... Às vezes o código não tem muito prejuízo. Tipo, às vezes realmente, olha, legal, você foi esperto aqui. Tipo, não teve muito prejuízo pra leitura. Mas, sei lá, teve que pensar pra decidir que não teve prejuízo também, então... E na maioria das vezes, tipo, poucas vezes eu vi fazer esse tipo de coisa sem prejudicar a leitura. Tem horas que isso é necessário. Por exemplo, eu tô lá operando em cima de uma lista de 150 milhões de coisas. Se eu alocar a memória duas vezes, acaba a memória do meu computador. Tipo, tive um problema desse semana passada. Mas aí, nesse caso, que é um caso excepcional, não é o caso que eu acho que a gente lida todo dia. Pelo menos eu não lido. Tipo, pra casos excepcionais, medidas excepcionais. Não vamos tentar ser excepcional com o que é trivial. Então, tipo, se você não tiver certeza mesmo, não faz. Porque eu sou burro e eu não tenho tempo. Me ajuda a não sofrer. É ruim. E além disso, tipo, você pegar e reduzir o número de passagem não muda o Big O da coisa. Então, tipo, no máximo você vai diminuir o tempo de acesso na memória, que dependendo do que você tá fazendo, é nada. Então, tipo, se por exemplo, eu tô mapeando pra fazer, sei lá, tô mapeando pra buscar coisas no disco. Tô fazendo um selectN mais um aqui. Tipo, não importa quantas vezes você tá fazendo a passagem. Você já tá fazendo a selectN mais um. Então, não seja. E aí, outra coisa também, que eu nem falei dessa função, porque eu não quero nem que vocês saibam que ela exista. Existe um negócio no eletripe que se chama reduceLile. ReduceLile, basicamente, é um for com break dentro. Então, isso aqui é quase que código que eu vi no mundo selvagem, que é um lancer. ReduceLile, aí entra um valor inicial aqui, que é uma dupla de três listas vazias. E aí, tem uma função que recebe duplas bizarras e tal. E aí, você vai, faz alguma coisa. E aí, o que acontece com o ReduceLile? Ele é bem o for, assim. E aí, quando você retorna uma dupla cont, é tipo o continue, que você escrevia no Czão. Tipo, continue. E quando você manda um route, é o break. Então, tipo, não tem coisa mais imperativa que um lance desse. Então, se você está usando APIs de coleções, tipo, pelo amor de Deus, nunca escrevam ReduceLile. Você praticamente nunca precisa disso. A menos que você esteja fazendo um negócio muito performático, muito não sei o quê. Mas aí é... acabou? Ah, tá. Não, é porque acabou. Acabou, né? Então, é só conclusões, assim. Tipo, só coisas para vocês tirarem. Conheça a API de coleções. Tem várias funções muito legais que eu não comentei, que na verdade são derivações simples das outras. Tipo, junk, count, dedupe, find, intersperse, into, join, maxby, members, cons, lies. Todas elas, tipo, resolvem... As pessoas têm o mesmo problema que elas resolvem tantas vezes, que resolveram dar um nome e resolveram colocar lá. Então, é um vocabulário compartilhado. Você não vai precisar decifrar a intenção da pessoa quando você estiver lendo. que é a coisa mais legal de você usar APIs de coleções. Tipo, você abstrai padrões de travessia e tal. E aí, por exemplo, se eu implemento o meu mapa com um hash set, ou eu implemento o mapa com uma árvore não sei das quantas, tipo, com aquelas árvores HMAT que o povo funcionava a usar. Não importa como funciona embaixo se eu estiver usando essas coisas, porque isso abstrai os padrões de travessia. Tipo, usa essas coisas. Tipo, e não adianta nada você querer pegar features funcionais e querer sair usando de forma imperativa. Você vem e fala, toma uma linguagem funcional, o que vai me dar, o que vai me dar, a concorrência, não sei o que, não sei o que. Aí você escreve o resumso file. Não faz isso, é feio. E dá nome para as coisas, mesmo que sejam funções anônimas, que, ah, mas não precisa dar nome. Dá nome, porque você, eu mesmo já esqueci de... O que que era, o que estava... Eu olho o código assim e você fala, Nossa, mas que legal complicado, quem que foi o idiota aqui? Aí, git blame e tá lá, Milhouse. Aí você olha assim, Porra, Milhouse do passado, você foi mó cruzão. E se você usar o ReduceFile, os amiguinhos ficam tristes. Não usa. É isso aí, obrigado. Foi bem chão de fábrica essa, assim, tipo, nada inspirador, assim, tipo, vamos mudar o web. Não, é tipo, não vamos sofrer. Sofrer sem precisar. E aí, perguntas? Todo mundo fala, né? Bom, chegou a comida, né, gente? Vamos lá, então. Caralho. Valeu. Valeu.